Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Luiz Moura da MKPRO. Hoje estou gravando aqui mais um vídeo, primeiro para perguntar se todo mundo conseguiu aproveitar o máximo a semana a MKPRO para profissionais do esporte. Espero que vocês tenham conseguido extrair o máximo de conteúdo. Esse vídeo também é para esclarecer que os vídeos da semana continuarão abertos por mais um período. As pessoas não tiveram tempo para acompanhar todos no meio desse feriado. Me perguntaram, me pediram, me mandaram um e-mail solicitando, perguntando, fizeram alguns comentários nos vídeos e tal, se a gente continuaria com eles abertos. Então, aqui vai o recado, eles vão ficar abertos para vocês continuarem aproveitando mais essa semana. E que todo o conteúdo adquirido durante esses vídeos seja realmente aproveitado no trabalho de vocês, no que vocês pretendem desenvolver, no que vocês já desenvolvem. Bom, por falar nisso, eu mencionei também no outro vídeo que eu ia falar um pouco sobre produtividade. Então, para vocês, o que seria algo produtivo? Vocês já se pegaram no meio de um projeto onde precisavam escolher algum nicho de mercado? E não conseguiram ainda executar esse tipo de direcionamento? Vocês viram o vídeo, o nicho de mercado, onde eu explico lá a questão da sua entrega, da sua formação, da sua paixão, da sua expertise, do seu conhecimento sobre determinada área. Então, vamos imaginar aqui, vamos imaginar um profissional do esporte, eu vou dar dois exemplos, né? Vamos pegar, primeiro, um profissional de educação física e dentro da sua formação existem opções, inúmeras opções, né? E vamos imaginar que ele queira hoje trabalhar com um atendimento personalizado, né? Ele queira ser um personal trainer. Certamente, vocês conhecem bastante, né? Bastante personal trainer no mercado. E o que seria importante para ele? Seria interessante que ele seja apenas um personal ou seria interessante que ele seja um personal com um nicho de mercado dentro dessa linha? Vamos imaginar que ele queira trabalhar num segmento de atendimento à população idosa. Seria interessante que ele voltasse toda a sua linha de trabalho, a sua linha de pesquisa para conhecer a gerontologia. Isso é uma coisa bem interessante para que ele avance e seja realmente um especialista. E sendo um especialista, ele consegue agregar mais valor ao trabalho dele e ter um diferencial no mercado dentro de tantos que já existem no atendimento personalizado. Vamos imaginar agora um profissional que queira trabalhar com comunicação no esporte. Vocês assistiram alguns vídeos, né? Alguns entrevistados. E aí, a primeira coisa que eu acredito que ele deva fazer é entender exatamente onde ele vai atuar. Ele quer ser um assessor de imprensa? Ele quer trabalhar no rádio? Ele quer trabalhar na TV? Qual é a linha que ele deve escolher? Em função disso, a qualificação é um ponto-chave, né? Vocês viram que a maioria dos vídeos é que eu falo constantemente sobre a qualificação profissional e não tem como partir se não tiver essa base. Depois dessa base, assim, na questão produtividade, eu vejo e eu converso com alguns alunos. Bom, eu executo um trabalho, além desse que vocês estão conhecendo, eu trabalho como coach para profissionais do esporte. Eu tenho atendido algumas pessoas em suas diversas áreas, né? Tanto profissionais do esporte como atletas na questão do desenvolvimento de carreira. Mas vamos voltar aqui para o exemplo da comunicação do esporte. E aí você encontra um profissional que queira trabalhar em rádio e TV. Então, primeiro, é interessante que ele procure um curso, a sua qualificação, para que ele tenha a formação, o básico para ele iniciar o trabalho, o projeto dele. E depois que ele construa uma pirâmide. Um dos primeiros exercícios que eu faço com ele, primeiro é a análise do cenário, onde ele precisa identificar os pontos fortes, os pontos fracos que ele tem. É aquela conhecida análise SWOT, né? Que no Brasil as pessoas traduziram como matriz fofa, que envolve lá fraqueza, ponto forte, ponto fraco, oportunidade e ameaça, né? Então, assim, a primeira coisa é ele identificar isso dentro do nicho de mercado que ele escolheu. E aí imagine que depois ele identifica lá os pontos fortes dele, faz uma lista gigantesca. E na hora do quesito fraqueza, dos pontos fracos, ele também faz uma lista maior ou então igual, né? Bom, quando você começa a identificar as suas fraquezas, é um ponto importante para você entender o que você precisa melhorar. E nesse quesito, fazer um levantamento real da sua fraqueza é um ponto importantíssimo, porque ali você detecta exatamente o que atrapalha para você avançar na sua carreira. Então, a primeira coisa dessa análise do cenário, você identificar aí seus pontos fortes e seus pontos fracos. Quando você identifica seus pontos fortes, é um ponto positivo para você. E quando você identifica os pontos fracos, é um ponto positivo para você também, porque aí vocês entenderam que a partir desses pontos fracos, da identificação dos pontos fracos, vocês vão conseguir alinhar exatamente o que você precisa, ou exterminar ou buscar novos conhecimentos. Imagine aí, você coloca nessa sua análise SWOT de pontos fracos, a necessidade de fazer cursos em determinadas áreas. Bom, então, se você já identificou isso, o que você precisa fazer? Buscar conhecimentos sobre isso. Então, é aquela coisa da qualificação profissional, importante. Bom, depois dessa análise do cenário, eu traço normalmente com as pessoas, eu traço a pirâmide, a pirâmide da produtividade. Então, imagine aqui, você tem essa pirâmide aqui, a pirâmide da produtividade. No topo da pirâmide, o que precisa ter no topo da pirâmide? Aqui no topo da pirâmide, precisa ter o que você quer fazer, onde você quer chegar. Então, você vai desenhar uma pirâmide num papel, numa folha, e lá em cima você vai colocar o topo, exatamente aonde você quer chegar. Bom, e a base? O que você vai colocar em base? Na base da pirâmide, você vai colocar a questão qualificação profissional. Depois, acima, você vai colocar informações para encher essa pirâmide até chegar no topo. Ou seja, o que você precisa fazer para conseguir chegar no topo desse mercado, no topo dessa pirâmide? Então, todo tipo de informação, seja uma forma de promover o seu trabalho. Então, você promovendo o seu trabalho, vamos imaginar que você promova o seu trabalho no LinkedIn, que é uma rede profissional. Ou você promova o seu trabalho dentro do Facebook, criando uma página profissional. Ou na sua própria conta. Mas é importante também você separar as coisas, tá? Então, tenha uma conta profissional no Facebook, mas que não envolva questões familiares. Então, você pode ter mais de uma conta, por exemplo. Então, nessa conta, você vai inserir informações suas sobre o curso, sobre eventos, tudo que você participa para mostrar para o mercado qual o direcionamento que você possui. Então, voltando para a pirâmide, onde você vai encher de coisas na pirâmide, você vai encher com qualificação, que é a base, depois concursos, palestras, participação em eventos, a sua rede de contatos, o seu network, como você tem feito isso, quem são as pessoas. Tudo faz parte desse seu somatório para chegar no topo dessa pirâmide, ok? Bom, então, essa é a parte básica isso, tá? E agora você pega outro quesito, também na produtividade, que é separar um calendário semanal. O que você faz no seu calendário semanal? Vamos traçar só a semana, depois a gente pensa no mês, tá? Então, a semana você pega lá, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo, ok? Muito fácil isso, você pega o seu caderno, você anote. Então, você estipula um horário em que você começa as suas atividades. Vamos imaginar que você comece a sua atividade seis horas da manhã. Vamos imaginar que você comece cinco e meia. Cinco e meia é o horário ideal para você botar o seu tênis e fazer a sua caminhada. Então, assim, por que fazer a sua caminhada? A atividade aeróbica, ela vai lhe ajudar, primeiro, a manter a sua saúde, né? Controle, diminuição de fatores de risco, cardiovasculares e tal, enfim. Vai manter a sua saúde, você vai se manter um pouco mais magro, se você conseguir fazer isso. E durante essa caminhada, eu te asseguro que você terá várias ideias para você colocar na sua pirâmide. Então, a primeira coisa que você tem que fazer durante o dia, acordou, coloca o tênis e vai fazer a sua atividade aeróbica. Ah, Luiz, eu acordo, já saio direto para o trabalho. Então, você acorda um pouquinho mais cedo, faça vinte minutos, faça meia hora e vai fazer essa caminhada. Você vai perceber que ele é muito produtivo. Agora, evite ficar escutando música, um monte de coisa ao mesmo tempo, tá? Saia para essa caminhada e saia pensando no seu tipo de negócio, no seu tipo de atividade. Procure ter ideias. Tendo essas ideias, aí sim, você pega o seu celular, pega a nota dele, parte de notas e começa ali a anotar digital que você teve de ideia para colocar no seu projeto, beleza? Ok, chegou em casa, tomou o seu banho, foi para o trabalho. Durante a sua semana, vamos imaginar que começou às cinco e meia. Então, às cinco e meia, às seis, você faz a sua caminhada. Às seis, você toma banho e tal, às sete, começa a trabalhar às sete horas, às sete e meia mais ou menos. O que você faz ali? Você tem que criar essa sua rotina de semana, onde você pega oito, nove, dez, onze, doze, até meio-dia, por exemplo, e coloque todas as suas atividades, tudo o que você tem feito ali nesse período. E aí, coloca também o horário do almoço, coloca o horário de bate-papo com um amigo, o horário de um café com alguém e vai prescrevendo e montando essa tua tabela até o final do dia, seja até meia-noite, enfim, preencha todas as atividades. Agora, primeiro, faça essa tabela da semana, primeiro você veja a sua realidade. Mesmo a questão da análise do cenário, analise agora o cenário da sua semana, como ela está agora. Pega o papel, anota de segunda a domingo, com seus horários, como você tem preenchido cada horário, ok? Faça isso. Depois que você fizer, você analise se você pode melhorar. O que você pode fazer ali para melhorar e para colocar mais conhecimento nela, para que você consiga levar mais informação para aquela pirâmide que eu lhe falei no início, que é a pirâmide do sucesso, onde fica o topo, onde você quer chegar, ok? Então, essa é uma receita simples, que eu inicio meus projetos com as pessoas. Então, análise do cenário, que é a análise do SWOT. A pirâmide, a pirâmide do sucesso, onde você vai colocar lá dentro o que você precisa fazer para chegar até o topo. E a estratégia da semana, tudo o primeiro que você tem hoje e o que você consegue colocar lá dentro, para que a sua semana fique mais produtiva e que você não perca o seu foco. Porque tudo que estiver dentro dessa semana só pode estar ali dentro, o que for útil para você preencher a sua pirâmide. Se você começar a colocar coisas nessa semana que não façam sentido com a pirâmide que você escolheu, aquilo ali vai ser relativamente uma perda de tempo. Ou seja, aquilo não vai ter resultado suficiente e o seu dia a dia não vai ser totalmente produtivo para que você preencha a pirâmide. Então, tudo que você faça, até atendimento, até o WhatsApp que você tenha que olhar, também escolha um horário para isso. Se você ficar o dia inteiro olhando o WhatsApp que alguém mandou com diversos grupos que você participa, você não consegue produzir. Então, escolha realmente um horário para isso, escolha o horário para mexer no seu Facebook, escolha o horário para leitura, façam novos cursos, acompanhem novos vídeos, leiam livros, acompanhem os projetos das pessoas e coloquem tudo isso na sua semana, porque ela vai encher, a sua pirâmide vai ficar cada vez mais forte. Bom, gente, espero ter ajudado todos vocês. Continuem aproveitando o canal MK Pro, ele foi feito para todos vocês. Então, vamos continuar mantendo o nosso trabalho, nossa produtividade e espero que tenham gostado do vídeo MK Pro, empreendedorismo e inovação no esporte. Um forte abraço a todos vocês e até o próximo vídeo. Tchau, obrigado, gente.